Faz-me ouvir Tua voz gloriosa Ó nosso Mestre, fiel Redentor A Tua igreja, dileta esposa Sente por Ti, inefável amor Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Nos guia para o céu, glorioso ar Pela Palavra vem nos consolar Ó Jesus Cristo, celeste esforço Vem conduzir-nos por Teu grande amor Já devemos, ó Rei majestoso A glória eterna do Teu esplendor Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Nos guia para o céu, glorioso ar Pela Palavra vem nos consolar A Tua igreja está se adornando Para encontrar-se contigo, ó Jesus Com Santa Feste, está aguardando Ver Tua face no reino de luz Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Nos guia para o céu, glorioso ar Pela Palavra vem nos consolar Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Faz-me ouvir Tua voz gloriosa Faz-me ouvir Tua voz gloriosa Ó nosso Mestre, fiel Redentor A Tua igreja está se adornando A Tua igreja está se adornando A Tua igreja está se adornando Sente por Ti, inefável amor Ó caro Salvador, a Tua voz de amor Nos guia para o céu, glorioso ar Pela Palavra vem nos consolar Ó caro Salvador, a Tua igreja está se adornando Ó caro Salvador, a Tua igreja está se adornando Por Teu grande amor Já antevemos, ó Rei majestor